Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós, voando Sei que você vai querer ser uma de nós Quando o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar Uma nuvem, a mente quarteia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis A vida igual a alma, companheiras que não valer Venha se juntar a nós, voando As Wings, fantásticas Wings Elas podem voar O raio mais poderoso tem a marca das Wings O clube das Wings E aí Obrigado E aí E aí